galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? Ato veio pelo Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estante mais vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou ensinar para vocês uma super novidade aqui do canal, galera uma super conta que está para sorteio, conta topzera e quem fez a conta para gente rapaziada? Foi o nosso parceiro de canal Nullimods, cara top, você quer ter uma conta mod 100% para rapaziada? Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Vamos lá então rapaziada para a conta, o que temos na conta rapaziada? Na conta temos ali a Gamer Tag dela, super conta, que eu que pus, eu criei a conta, eu mandei para ele, level 1052, 10 bilhões rapaziada, 10 bilhões na conta, 10 bilhões na conta, ok? Para dar conta também tem corridinhas mod, charge mod, crachar EA distintivo, conta topzera rapaziada, vamos para vocês também ó, os charges que tem na conta, primeiro vamos dar o charge aqui ó, os charges que tem bolso não dá para mostrar, esse aqui já é outro, também tá rapaziada, outro charge topzera também, só charge top rapaziada, vamos lá, charge salvos, primeiro charge que temos o charge rapaziada, esse é o Tron Black, muito lindo, Tron Branco, Tron Azul, Rosa, Roxo, Beige, Tron Cisor também rapaziada, muito top do Tron também, laranja, o capo de Space Ranger, tá muito desejado por todos e o charge Ragnard com o torço do Tron, charge lindo rapaziada, tron, charge laranja com colete de lixeiro, muito lindo também, tron vermelho, é um charge de guerra rapaziada, charge camuflado, muito lindo mesmo, charge top, capacete branco também, um charge, outro charge de guerra camuflado, muito topzera, charge incrível rapaziada, esse charge puro Black também, lindo, e é isso rapaziada, só charge pechado rapaziada, só charge top, só charge topzera todos rapaziada, colocar isso aqui ó, e agora rapaziada, vou mostrar para vocês, a corridinha mod, beleza, esse charge tá muito top rapaziada, esse charge aqui tá maravilhoso, peraí, como a gente vai para testar a corridinha mod da conta, vamos aqui ó, vamos colocar, peraí, que eu vou ter que fazer em algum lugar lindo, para os NPCs não atrapalhar, faz aqui um funcionamento aqui ó, colocar uma granada aqui ó, colocar uma aqui, afastada, colocar mais uma aqui, e colocar mais uma aqui rapaziada ó, beleza? Galerinha, vamos passar correndo ali, não pode explodir com a gente passando ó, correndo, correndo, aí rapaziada ó, viu o tempo de explodir, explodiu a bomba aqui ó, a gente não morreu ó, esse negócio preto, tudo que explodiu as bombas ó, tudo explodida, galera, conta top demais para sorteio, você quer participar do Xbox One, só do Xbox One tá rapaziada, só do Xbox One essa conta aqui, você, o que você vai fazer para conseguir participar desse sorteio? Vai deixar o like no vídeo né, primeiramente, vai se inscrever no meu canal, e vai comentar aí embaixo, é, eu quero essa conta mod, beleza? Se inscrever no canal, comentar aí, eu quero essa conta mod, e deixar os canais públicos rapaziada, que no dia de sorteio, vou estar, vou estar vendo se as pessoas, se a pessoa está inscrito no canal, beleza? Se a pessoa não tiver inscrito, vai perder, eu vou sortear outra pessoa, e quando a gente chegar a 1900 inscritos rapaziada, 1800, 1800 inscritos, eu vou sortear essa conta para vocês, quando a gente bater 1800, 1800, vou sortear essa conta mod zero para vocês, beleza rapaziada? Conta linda demais, conta top, level 1052, 13 milhões na conta, Jages mod, Capacite Super Ranger, Capacite colorido, rapaziada, a conta tá linda rapaziada, a conta tá maravilhosa, quem comprar essa conta aqui rapaziada, quem ganhar ela, está pronto rapaziada, tá, entra no GTA V, pode comprar tudo que quiser da conta, rapaziada, não, sem precisar de dinheiro, sem nada rapaziada, level topzera já, beleza rapaziada? Então se inscreveu só para vocês, mostrar para vocês mesmo, conta topzera rapaziada, conta top, difícil de chamar contas no Xbox rapaziada, difícil de chamar contas nesse Xbox One, tô aqui no canal Marcão Gamer mesmo hein rapaziada, só no canal Marcão para você achar uma conta linda desse jeito mesmo, então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa os links de notificações, tá rapaziada? E você quer participar do nosso grupo no WhatsApp, deixe o primeiro comentário fixado, beleza? Para você não perder, para você entrar lá, participar, trocar carro com os amigos, trocar carro comigo, conversar, gravar vídeos, beleza? Grupo top rapaziada! Então é isso galerinha, até o próximo vídeo e boa noite para todo mundo! Falou galera, tchau tchau, até o próximo vídeo!